Saudando continuidade aqui ao nosso módulo 6 da CPA20, agora a gente vai ensinar um pouquinho sobre a Previdência Complementar. A gente vai ver algumas das características gerais e depois a gente vai entrar nos tipos de Previdência Complementar. Bom, no Brasil os planos de Previdência Complementar podem ser fechados ou abertos. Então o tipo fechado é o seguinte, são as entidades fechadas de Previdência Complementar, as EFPC, que são conhecidas como fundos de pensão. São instituições sem fins lucrativos que mantêm planos de Previdência coletivos, organizados pelas empresas e seus empregados. Olha essa parte aqui que é o que define principalmente, tá? Eu já explico isso daqui com mais detalhes. Com o objetivo de garantir o pagamento de benefícios a seus participantes na aposentadoria. Podem também ser organizados por associações, sindicatos ou entidades de classe. A Previdência, então notem que ela tem a Previdência Complementar, ela tem a fechada e tem a aberta. A fechada, ela é para um grupo restrito de pessoas. E aí, esse grupo restrito de pessoas pode ser, por exemplo, trabalhadores de uma empresa. Funciona assim, tem uma determinada empresa que ela necessariamente, e quem trabalha nela também necessariamente, vai ter que fazer o pagamento para o INSS. Então, a pessoa que trabalha de carteira assinada por essa empresa aí, obrigatoriamente, vai ter o desconto lá na sua folha, que nem a gente viu, né? Que vai ir lá para o INSS para poder contribuir para o sistema, do sistema previdenciário aqui de regime geral e tal. Bom, essas empresas, além dessa Previdência Social, elas também podem oferecer aos seus empregados uma Previdência Complementar. Só que daí, ela é restrita aos funcionários dessa empresa. Não pode eu, por exemplo, que não trabalho nessa empresa, tentar contribuir para essa Previdência Complementar. Não, vai ser só esse grupo aqui que faz parte da empresa. Então, a ideia do que eu falei para vocês de Previdência Complementar, para estar complementando a renda da Previdência Social, é a mesma, só que a diferença é que é um grupo restrito. Uma empresa vai ter a sua, outra empresa vai ter a sua. E nessas, nesse tipo aí de Previdência, é comum que, quando, por exemplo, uma pessoa resolve optar por esse regime de Previdência, ela vai lá e coloca 100 reais. É comum que a própria empresa também coloque mais 100 reais. Então, todo valor que a pessoa está colocando, na verdade, ele já está entrando dobrado, porque ela coloca 100 e a empresa coloca mais 100. E isso vai sendo até o final, quando ela se aposenta. Então, isso daí é muito interessante, na verdade, porque ela já está ganhando em dobro a cada contribuição que ela faz. Mas não são todas as empresas que têm isso daqui. São algumas, né? E esse é o tipo chamado de fechado, justamente, que é para isso. Agora, tem a aberta, que daí a definição é a seguinte. As entidades abertas de Previdência Complementar, então, EAPC, são as entidades ou sociedades seguradoras autorizadas a instituir planos de Previdência Complementar abertos. Podem ser individuais, quando contratados por qualquer pessoa, ou coletivas, quando garantem benefícios a indivíduos vinculados, direto ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. Esse já é o exemplo mais que a gente estava utilizando aí nas aulas, que é quando, por exemplo, uma pessoa vai lá em uma instituição seguradora, vai na sua instituição financeira, que é uma seguradora aí, e contrata uma Previdência Complementar. Por que é aberto? Porque qualquer pessoa, independentemente de estar trabalhando ou não está, pode contratar esse tipo aqui de Previdência. Não é restrita a um grupo específico de pessoas. Esse, então, é a nossa Previdência do tipo aberta. Bom, as EAPCs, que são as entidades abertas, têm como órgão normativo o Conselho Nacional de Seguros Privados. Nós já vimos, inclusive, quando estudamos o Módulo 1, que esse sistema aqui, esse mercado de Previdência Complementar aberta, ele é fiscalizado pela SUSEP, que é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, Previdência Privada aberta, capitalização e resseguro. Já nesse caso aqui, quando a gente está trabalhando com Previdência Fechada, o órgão supervisor é a Previc, e o órgão normativo é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aqui, de Seguros Privados e SUSEP. Então, essa é uma diferença aí também. Fases da Previdência Complementar. A legislação, ela divide o prazo de cobertura de um plano de Previdência Complementar em dois períodos. O período de diferimento, que é a acumulação, ou seja, é aquele período em que o cara está contribuindo, mês a mês, dias a dias, não importa tanto a forma com que ele está contribuindo, mas é o período que ele está contribuindo, que ele está colocando dinheiro e acumulando dinheiro. Por isso que a gente diz que é o período também de acumulação. Isso é no período de diferimento. E tem o período de pagamento do benefício, que é a renda. Ou seja, o cara cessou as suas contribuições e agora ele está recebendo a renda de volta. Isso é no período de pagamento do benefício. O período do diferimento corresponde ao período compreendido entre a data do início do plano, em que são efetivadas as contribuições, ou seja, quando o participante está aplicando os valores e acumulando os juros, até a data contra atualmente prevista para o início do pagamento do benefício. Isso porque quando a gente vai numa Previdência Complementar, a gente pode estipular um prazo para quando vai terminar as contribuições. Não é que nem a aposentadoria da INSS que ela diz que a aposentadoria vai acontecer lá quando o cara tiver 65 anos. Ele tem que ter necessariamente 65 anos, você tem que ter determinado tempo de contribuição para se aposentar. Aqui não. Aqui, se a pessoa quiser, por exemplo, contribuir para se aposentar daqui 5 anos, com 30 anos de idade, ela vai poder. Então, durante o período de diferimento, vai ser enquanto ela vai estar fazendo os pagamentos. Esses pagamentos que ela está fazendo vão ser investidos em ativos financeiros, vão gerar juros e ela vai continuar contribuindo. E o que ela já tem aplicado vai continuar gerando juros, até que quando chegar a esses 5 anos, cessou as suas contribuições e o que tiver lá de patrimônio vai ser utilizado para pagar uma renda para ela. Aí tem diferentes formas de como essa renda vai ser paga. A gente vai estudar isso, mas o importante é vocês entenderem isso, que ela pode definir o prazo de quando vai acontecer a aposentadoria. Não existe uma regra de que ela tem que ter determinada idade. Bom, já o período de pagamento do benefício corresponde ao período em que o participante irá receber o pagamento do benefício, sob a forma de renda, que ainda pode ser de forma vitalícia ou temporária. Ou seja, quando o participante vai resgatar os valores, mas na forma de pagamento de benefício, tal como uma aposentadoria. E aí, aqui existem as formas de pagamento, tá? O primeiro é a renda mensal vitalícia, que consiste em uma renda vitalícia e paga exclusivamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. O benefício, ele só vai terminar com o falecimento do participante. E nesse caso, ele não passa para os seus beneficiários, tá? Então, esse tipo aqui de aposentadoria, ele é mais semelhante com a aposentadoria social, que é aquela do governo. Por quê? Porque o cara, ele vai contribuir... Por exemplo, esse cara aqui que eu dei para vocês de exemplo, né? Que ele estipulou que essa aposentadoria vai acontecer de 5 anos. Se ele escolher o método aqui de pagamento através de renda mensal vitalícia, todos os meses, até que ele venha a falecer, ele vai receber uma renda, tá? Então, se ele se aposentou com 30 e viver até 90 anos, durante esses 60 anos aqui, ele vai receber o pagamento da previdência complementar. Claro, né? Que quanto maior o tempo aqui que prevê a expectativa de vida dele, maior vai ser o pagamento que ele vai receber. Porque é feito um cálculo, né? De acordo com a expectativa de vida da população, para que ocorra esse pagamento do benefício. Então, quanto mais novo ele ser, esse cálculo aí vai penalizar ele um pouco mais. Agora, quando a pessoa for mais idosa, né? Por exemplo, vamos supor que o nosso cara aqui de 30 anos, ele... Isso aqui é mais ativo de curiosidade, acho difícil, cai na prova, mas só para vocês terem ideia, tá? Um cara de 30 anos que tem um patrimônio de 1 milhão, e uma pessoa aqui de 68 anos que tem um patrimônio de 1 milhão, a renda mensal desse cara aqui de 30 anos vai ser, vamos colocar aqui, por exemplo, 500 reais só, ou menos, e já esse de 68 aqui vai ser de 5 mil. Estou dando exemplo, tá? Não estou calculando, mas só para vocês terem ideia, que para o cara de 30 anos, a renda mensal vai ser menor do que para a pessoa de 68 anos, com o mesmo patrimônio. Os dois têm o mesmo patrimônio que foi acumulado durante o período de ferimento. Só que no período de pagamento de benefício, isso aqui vai receber mais, no método de renda mensal vitalícia, porque a expectativa de vida da pessoa de 68 anos de idade é menor do que a expectativa do de 30. Isso aqui é só para vocês terem ideia de como é que funciona. Ainda, outra forma, a renda mensal temporária. Aqui ela consiste em uma renda temporária e paga exclusivamente ao participante. Então, mesma ideia, não passa para os beneficiários. O benefício vai cessar com o falecimento do participante ou o fim da temporalidade contratada ou o que ocorrer primeiro. Então, aqui, em vez de ser pago de forma vitalícia até determinado tempo, o cara vai dizer que quer receber a aposentadoria durante 10 anos, durante 15, durante 20. A depender aí de como foi feito o cálculo, pode ser que ele vai receber uma renda mensal maior aqui do que ele receberia em uma renda mensal vitalícia, por exemplo. Ou o contrário, depende aí da idade dele e da expectativa de vida. Mas é uma forma. E se ele falecer antes de acabar o período da renda mensal temporária, vai cessar o benefício e ninguém vai receber mais nada dos seus dependentes. Se ele sobreviver até o fim do tempo, aí a aposentadoria cessa por conta do fim da temporalidade contratada. Renda mensal vitalícia com um prazo mínimo garantido. consiste em uma renda paga vitalissamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. Então, até aqui igual. Sendo garantido aos beneficiários um prazo mínimo de garantia que será indicado na proposta de inscrição e é contada a partir da data do início do recebimento do benefício pelo participante. Então, imagina aqui, aquele exemplo do nosso cara que ele tem 30 anos. Ele contratou a renda mensal vitalícia, mas ele faleceu com 45 anos. Se a gente está aqui na renda mensal vitalícia, quando ele morreu aqui, a aposentadoria que era de 500 reais, a gente colocou, ela ia terminar. Agora, isso é quando a gente estiver falando de renda mensal vitalícia. Agora, se for com prazo mínimo, ele chegou lá nos seus 45 anos de idade, estava recebendo os 500 reais e faleceu. Nesse caso, ela não vai terminar. Ela vai continuar durante um prazo mínimo que está lá no contrato. Se esse prazo mínimo for de dois anos, por exemplo, os seus dependentes beneficiários vão continuar recebendo os 500 reais até cessar esses dois anos. Aí, corta de novo a aposentadoria. Então, a diferença é que tem esse prazo aí, um mínimo de prazo para os beneficiários. Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição será revertido de forma vitalícia ao beneficiário indicado. Então, aqui, era um prazo mínimo, que podia ser de dois anos, podia ser de um ano, podia ser mais, podia ser menos. Aqui não. Aqui vai reverter de forma vitalícia. Mas, Renan, parece que esse daqui é muito melhor do que o prazo mínimo. Por que o cara vai escolher, então, o prazo mínimo, se ele pode escolher a forma vitalícia para o seu beneficiário? Porque, pessoal, de novo, isso daqui é feito um cálculo de acordo com a expectativa de vida. Se o beneficiário dele lá tem uma expectativa de vida de mais de 40 anos de idade no momento que foi feita a proposta, a renda que vai ser gerada vai ser muito menor do que um prazo mínimo garantido de um ano. porque a instituição aqui só vai ter que fazer o pagamento por um ano. Aqui ela vai ter que calcular como se ela tivesse que pagar para 40 anos, porque ela estava calculando a expectativa de vida em 40 anos. Então, a renda aqui tem que ser maior do que a renda aqui. Só que a diferença é que aqui ela vai ser paga de forma vitalícia. Então, tem que se atentar a isso na hora de escolher essas modalidades. Outra forma, renda mensal vitalícia é reversível ao cônjuge com continuidade aos menores. Consiste em uma renda paga vitalizamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. É igual. Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção dessa renda, o percentual do seu valor estabelecido na proposta será revertido vitalizamente ao cônjuge. E se o cônjuge falecer na falta deste, vai ser reversível de forma temporária ao menor até que ele complete a idade de maior a idade, 18 ou 21 ou 24, estabelecido no regulamento e conforme o percentual de reversão estabelecida. Então, notem aqui que a gente foi especificando os casos. Na renda mensal vitalícia, o cara morreu, terminou. Na renda mensal vitalícia, com prazo mínimo garantido, o cara morreu durante um prazo mínimo, alguém vai receber. Na reversível beneficiário, vai ser só o beneficiário que vai receber. Aqui, ela vai ser reversível ao cônjuge e se o cônjuge falecer, aí, para um determinado tempo, vai ficar para os filhos, até que eles completem 18, 21 ou 24, conforme estabelecido no contrato. Mas aqui, notem que é reversível ao cônjuge. Aqui em cima, é reversível ao beneficiário que seja indicado. Não necessariamente ao cônjuge. E outro detalhe, quando reverter ao cônjuge, enquanto o cônjuge viver, ela vai ser paga ao cônjuge. É só se ele faltar. Daí, vai ser temporário. Então, é vitalícia para o participante e para o cônjuge, mas é temporário para os menores. Outra forma é o pagamento único, chamado de pecúrio, que é o benefício sobre a forma de pagamento único. O evento gerador é a morte ou invalidez do participante. E renda mensal por prazo certo. Aqui é mais tranquilo, né? Por isso que eu não falei muito. Tem um pagamento de forma única. Ou seja, se o cara ou ele falecer ou ele vier a ficar inválido, vai ter um pagamento único de tudo que foi acumulado durante um tempo. E não tem a forma de renda mensal. É só um pagamento único. É como se ele tivesse nem um seguro de vida, por exemplo. E a renda mensal por prazo certo. Consiste de uma renda mensal a ser paga por um prazo pré-estabelecido ao participante assistido. Ou ao participante ou então ao beneficiário. Na proposta de inscrição, o participante indicará o prazo máximo em meses contado a partir da data de concessão do benefício em que será efetuado o pagamento da renda. Então, esse prazo aí pode ser de um ano, pode ser de cinco, de dez, de quinze. Claro que quanto maior o tempo, menos renda ele vai receber. Então, terminamos aí o que vocês precisavam saber dos tipos de benefícios, do que precisavam saber de previdência complementar e quais são os tipos de pagamento. Eu teria cuidado aqui que em prova cai bastante saber que na renda mensal vitalícia isso daqui cessa com o participante. Pra não cessar com o participante aí tem que ter prazo mínimo garantido que seja reversível o beneficiário indicado ou então reversível com os de com continuidade dos menores. Tem que estar bem específico que é um desses tipos aqui pra não cessar com o com o falecimento do participante. Tá, pessoal? Então, até uma próxima aula. Tchau. Tchau.